Há quase um ano eu tinha zero subs, vivia com o Fredo, não tinha trabalho Mas ele trabalhava, ganhava salário, voltava na merda, só me endividava Comprava valetes, em casa fumava, acordava até tarde, só estava na play Que tive falido, eu nunca neguei, mas as dívidas não tenho hoje, eu salto Desde o início com o plano traçado, mano ultrapalhado Eu escrevi desde já até dois dias quadrado, sem sair do quarto Foi o necessário para causar impacto, eu faço mais e menos tempo, isso é fato Na de ser meleia vou ter um retrato, escolas futuras vou ser relembrado Como camões também vão ser estudados Na sede braga um reliquiário, com pelo do peito para ser venerado Mas até lá vou ser milionário, como há muito acho mesmo octogenário A partir de bichas a voz e um lendário, e vai ser de quatro esqueço missionário Até na cama eu tenho cenário, com bastão de ouro vou ser bastonário Da ordem do trepto, gabisionário, podem me copiar que eu sou solidário Já era referência no meu infantário Foi tornado rei no ensino primeiro De uma altura intimirei um funcionário Tranquei-o na sala, furtei-lhe dois euros Para poder juntar para o nulo do Super Mario Eu fiz de tudo para nunca ser caço Só Deus serve de tudo aquilo que eu faço Quando fui expulso acertaram-me o passo E nessa cola ainda me encontraram um maço Eu fiz de tudo para nunca ser caço Só Deus serve de tudo aquilo que eu faço Quando fui expulso acertaram-me o passo E nessa cola ainda me encontraram um maço Vou comprar um giro casa com bichina Prendas para toda a gente de polina Prendas para toda a gente de polina Que é um pássaro amarelo que trabalhava no continente Eu fiz de tudo para nunca ser caído Eu sou o Ronaldo, ela é Giorgina E eu fico por baixo, ela acabou de zina Ela é minha gás, é minha cocaína Comprei-lhe um vestido, leopardo fulina Às vezes discute comigo por merda Estás à toa, estás sempre a dizer que eu sou fresco Não tens motivos para ir a ser teu boot E devia ser património da Unesco Se ela é bonita, é Se ela tem dripo, tem boé Ouro de Vianney, bolsa da Cláudia Acordo o Chanel, Valentino no pé Eu nem nunca liguei muito à moda Mas tipo essas cenas deixam-na feliz Moda Lisboa e depois abri-a Um hotel, tá por França, Fashion Week, Paris Ya, que eu fui lá, mas é minha beat Na entrada mostrei os convites Compraram-me o marché e disseram-me Que eu nunca tinha visto um tom fixe Ya, bro, é meio kits Gostaste? Fui o que fiz Nunca desisti, fui por um trix Agora sempre que toco o pé de indis Eu tô a circular como sempre quis Em hotéis caros tu esquece o ibis Quarto aquário a jogar as cartas A contar dinheiro, a queimar as ris Como serviço foi arroz de perdiz Abençoado são Chico de Assis Vários fakes tentam pôr o nariz Mas não consigo saber nada sobre o que eu li Abençoado são Chico de Assis Abençoado são Chico de Assis Abençoado é Chico de Assis Abençoado é Chico de Assis